Fala aí, Raiders! Tudo certo? Tudo em paz? Vou mostrar pra vocês como fazer 100% da área favela de um jeito rápido e fácil. Aqui no reboot de Tomb Raider existem mapas de tesouros. Às vezes eles estão escondidos no cenário, às vezes estão dentro de tumbas opcionais. Dependendo do tamanho da área, podem haver até dois mapas para serem coletados. Se vocês coletarem esses mapas, todos os coletáveis da área vão aparecer no mapa particular de vocês. A favela tem duas tumbas opcionais e os mapas de tesouros estão dentro delas. Essa tumba opcional se chama Poço das Lágrimas e ela não é difícil de ser resolvida. Nós precisamos usar aquela plataforma ali no alto como um elevador. Para trazer aquela plataforma para baixo, vamos precisar usar esses galões amarelos, ok? Vamos jogar todos os três galões ali em cima, ok? Se eu não me engano tem quatro galões aqui, mas vocês só precisam de três, ok? Vamos jogar o segundo ali. E agora o terceiro. E... beleza! A plataforma vai descer. Beleza! Agora eu vou subir na plataforma e vou pegar um dos galões, ok? Vou fazer o meu caminho de volta lá pra cima. A plataforma tá subindo. Vou pular em direção à plataforma. Já vou subir e pular nessa outra plataforma aqui. É estranho. O Solari defileu todos esses galões anciens, mas também cuide-os. É porque eu acho que não tem muito espaço, Lara. Beleza! Vamos interagir aqui com esse baldo tesouro. E pronto! Vamos ganhar XP, fragmentos e também pegar o primeiro mapa de tesouro. A próxima tumba opcional está perto do moinho, na segunda parte da favela. Essa tumba é chamada de Câmara do Julgamento. E o quebra-cabeça dela não é nem um pouco difícil também, obviamente. O que a gente precisa fazer aqui é usar esses galões amarelos como pesos nessa gangorra de metal bem aqui, ó. Vamos colocar esse galão amarelo aqui e vamos pegar os outros aqui nessa área e colocar junto desse, ok? Eu sei que tem um galão amarelo ali em cima, ó. Eu vou usar o meu arco pra quebrar aquela plataforma ali, ó. E... foi! Vamos pegar aquele galão ali e vamos colocar ele na extremidade da gangorra. Beleza! Tem mais um galão ali, ó. Três é o suficiente, ok? Vamos pegar esse galão aqui e vamos colocá-lo junto aos outros galões, na extremidade da gangorra. Bem aqui, ó. Pronto. Agora sim, eu posso correr até a outra extremidade da gangorra, pular e usar o meu machadinho aqui nessa parede escalável. Show! Vamos escalar aqui essa parede lindamente. E vamos pular naquela escada de mão bem ali, ó. Beleza! Vamos entrar aqui nessa caverna simpática. Todos esses lugares são construídos em ruínas antigos. Ora, ora, ora! Temos um Sherlock aqui. Ha, 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 ha! Agora basta selecionar os itens com o marcador no seu mapa e usar o instinto de sobrevivência para pegar todos eles. Eles estarão marcados com um símbolo azul. Os desafios já são mais complexos. Eles não aparecem no mapa, mas brilham com o instinto de sobrevivência. Para concluir o desafio, sepultado, precisamos destruir cinco efígias espalhadas aqui na favela, ok? Existem mais de cinco efígias, então não é um desafio tão difícil assim de ser concluído. A primeira efígia que podemos destruir está perto do helicóptero, ok? Ela aparece no seu caminho eventualmente no jogo. Vamos jogar uma flecha de fogo nela. E agora é só puxar a mesma com a corda. Beleza, iniciamos o desafio. A próxima efígia está perto do helicóptero, na parte funda da favela. Na área onde nós temos a primeira luta, onde somos introduzidos as flechas de fogo. Bem ali, ó. Vamos mirar ali na bonita, vamos incendiar a bonita. E já vou jogar a minha corda também. Beleza, dois de cinco. Existe também mais uma efígie aqui nesse canto da favela. Mais em específico em uma espécie de torre. Vamos até o último andar dessa torre e ela estará embaixo da tenda. Bem ali, ó. Vamos mais uma vez queimar a bonita. E derrubá-la com a corda. Beleza, três de cinco. Tem mais uma efígie aqui nesse canto da favela, ok? Ainda na primeira parte da favela. Ela estará na montanha, perto de algumas árvores. Bem ali, ó. Ok, ela está queimando. E agora é só usar a corda. Tem também uma efígie na parede que está do lado da entrada da primeira tumba opcional. A tumba Poço das Lágrimas. Ela estará pendurada em um muro amarelo. Bem ali, ó. Vamos queimar a nossa amiga. E vamos derrubá-la com a corda. Show! Desafio concluído. Para completar o desafio silenciadora, nós precisamos destruir quatro alarmes. O primeiro alarme que você pode encontrar está na torre onde nós destruímos uma efígie, ok? Também no último andar. Ele está bem aqui, ó. Brilhando com o instinto de sobrevivência. É só chegar perto dele e destruí-lo com o machado. Beleza! Destruímos o primeiro alarme. O próximo alarme que eu vou mostrar aparece no caminho de vocês conforme vocês avançam no modo história, ok? Não tem como deixá-lo passar. Ele está na área onde a Lara encontra o Grimm pela primeira vez. E aí vem um monte de membros do Solar e tenta matar os dois. E quando você mata todo mundo, você consegue chegar até esse alarme. E pronto! Dois de quatro. O próximo alarme que eu vou mostrar pra vocês também pode aparecer no caminho de vocês conforme vocês avançam no modo história. Ele está nessa região da favela, no ponto mais alto de uma torre, momentos antes de você chegar até o moinho. Mais uma vez. Só chegar perto dele e usar o machado. Beleza! Três de quatro. Tem também um alarme no moinho de vento. Ele não está necessariamente no topo, nem no telhado. Vocês vão precisar subir pela lateral, nesse canto onde eu estou agora do moinho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui!